Bom, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está procurando uma maneira rápida de utilizar seu PC. E bom, eu tenho o que você precisa. Bom, nesse vídeo você vai aprender a como utilizar seu PC só com um comando no CMD. Então fica comigo até o final, que desse vídeo você vai sair com seu PC voando. Beleza, aqui na sua área de trabalho, você vai vir aqui no ícone do Windows e vai pesquisar CMD. Quando aparecer o prompt de comando do Windows ou CMD, você vai clicar em Executar como administrador. Agora vai aparecer uma tela de prompt de comando. Aqui é só você colar o comando que eu deixei aí na descrição disponível para você usar. Depois de colar, é só você dar Enter que vai começar a otimização. O que esse comando faz é a compactação do sistema operacional. Bom, o que ele faz é compactar todos os arquivos que estão no seu PC para economizar espaço. Então, em qualquer disco que você tiver, HD, SSD, tudo, seus arquivos vão ser compactados e vai liberar bastante espaço do seu PC também. Logicamente, ele vai ficar mais rápido com isso. Ele vai ter uma digitalização muito mais rápida pelos arquivos estarem comprimidos. Então é isso. É só você aguardar a otimização terminar. Ela demora um pouquinho, só para avisar. De vez em quando, ela demora de meia hora até uma hora. Mas enfim, vale muito a pena usar esse comando para otimizar seu PC. Então é isso. Já acaba por aqui. Esse vídeo foi um pouquinho mais rápido mesmo. E até mais, pessoal. E até mais, pessoal.